Ontem o comerciante foi morto em plena luz do dia no mercado da produção. Sobre este crime, vamos conversar com a Italine Marques ao vivo aqui no telão do plantão. Conta aí como foi essa história de ontem, Italine. Tô curioso pra saber. Fica à vontade. Oi, Luiz. Pois é, foi um crime que aconteceu, né, em plena luz do dia naquela área que é tão movimentada, né, o mercado da produção, cheio de comerciantes, feirantes, pessoas que vão ali da redondeza, de bairros vizinhos pra comprar. E aí na tarde desta terça-feira, este homem estava trabalhando dentro da barraca dele, quando foi alvejado, Luiz, com seis tiros, seis tiros e morreu lá no local. Esta vítima, que foi identificada como Edmilson Sebastião da Silva, mais conhecido ali naquela área como Edmilson da Banana. Ainda não se sabe ao certo a motivação desse crime. Inclusive, familiares, né, estiveram lá até pra reconhecer o corpo mesmo e fazer todo o protocolo, toda a burocracia, porque o IC é acionado, o Instituto de Criminalística pra fazer a perícia, né, o Instituto Médico Legal, IML, pra recolher o corpo. A polícia civil também pra averiguar ali a situação, pra fazer uma investigação prévia, né, assim, de imediato ali no local do crime. E os familiares também foram ao local, foram ouvidos pela polícia civil e disseram que não faziam ideia da motivação pra esse crime, não sabiam se ele tinha alguma desavença que pudesse chegar a essas vias de fato, né, a este homicídio que vitimou aí essa vítima, identificada como Edmilson Sebastião da Silva, o Edmilson da Banana. Olha, Luiz, até o momento ninguém foi preso, mas a polícia civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, né, que é a instituição que a gente sabe designada pra investigar esse tipo específico de crime aqui na capital, está apurando esse caso pra chegar a uma conclusão e saber a motivação desse homicídio tão brutal, tão violento, em plena luz do dia, num lugar tão movimentado, né. Seis tiros, de fato, foi pra matar e esse foi o resultado, né. O Edmilson não sobreviveu aos ferimentos e morreu lá no local. Eu volto com você, Luiz. Obrigado, Italino e Marques. Muito obrigado. Isso é questão de tempo, questão de tempo. Logo, logo, a polícia vai chegar ao assassino do Edmilson. Conhecido como Edmilson da Banana, comerciante bastante conhecido do mercado da produção. Seis tiros! Mas um crime em plena luz do dia, hoje não tem hora mais não. É de manhã, de tarde e de noite, se mata. Se mata. E a polícia já está nas investigações. A equipe competentíssima da Delegacia de Homicídios, logo, logo, vai chegar aos assassinos de Edmilson. Eu tenho certeza, porque a delegada Tiziane Ribeiro, né, não brinca não, mas não brinca mesmo. É tirando homicida Tiziane Ribeiro. Tirando homicida direto de circulação. Eita, Edmilson, rapaz. Mas, se pudesse voltar um pouquinho, né, Edmilson? Se pudesse falar quem foi que te matou. Mas isso a polícia vai descobrir. Mas o crime aí, a ser investigado pela delegacia de homicídios. O crime não para não. O crime não para não. Está desenfreado o negócio. A polícia tem que estar forte. Viu, meu comandante, meu secretário? Força, força. Tem que dar aquela limpada. Porque o comandante geral está com vontade. Né? O secretário trabalha ali na surdina, no silêncio, só nas ideias, né? É um trabalho importantíssimo. Então, senhor governador, Coronel Eugênio na rua. Né? Bota o Coronel Eugênio. Coronel do Vale. São pessoas que, quando entra, com o peito aqui aberto para combater a criminalidade. Vamos dar um gás, meu secretário. Vamos dar um gás, meu governador. Vamos dar um gás. Vagabundo tem que se ligar que o governo, o Estado é maior. É bem maior do que facção. Bem maior do que ele. Que ele não vale nada. É um vagabundo. Apenas um vagabundo. Então, vamos dar resposta. Tá certo? O negócio desse fica até com a saúde meio...